Música Isael é um menino muito estudioso, muito inteligente, ele se levanta muito cedo, passa de manhã até o meio-dia estudando e à tarde vai para o colégio e à noite estudando também. Não tem negócio de brincadeira, não tem passeio, estuda sábado e domingo, é todo o tempo em direto. Oi, meu nome é Isael, eu moro em Cacabuzalos e eu estudo na Escala de Ensino Médio Agostinho Brandão. Atualmente eu curso o primeiro ano. Música Ele recebeu mesmo a proposta de estudar em Terezinha, só que ele não foi ainda, não sei se ele vai ir ainda ou se ele vai só quando ele terminar os estudos aqui. Eu acho que o meu futuro está aqui, uma preparação boa na minha escola, que oferece uma boa estrutura, até o terceiro ano eu acho que já seria o suficiente para mim. Por mim ele só ia quando terminar, porque até o terceiro ano agora ele está no clipe para fazer o segundo. Aí passa o segundo, o terceiro, aí vou terminar sempre o que quiser e pode ir. Eu pretendo continuar até o terceiro, conseguir uma formação acadêmica, provavelmente cursar alguma coisa relativa ao português, talvez jornalismo, letras, alguma coisa assim. Música